Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira, 1º de setembro, mais uma operação padrão após o anúncio do Governo do Estado do sétimo parcelamento do salário dos servidores públicos. A primeira parcela foi depositada ontem, com valor de R$ 800,00, e as demais devem ser pagas até o dia 13 de setembro. Até o fim da operação, o registro de pequenas ocorrências deve ser feito através do site da Delegacia Online pelo endereço www.delegaciaonline.rs.gov.br. As demais ocorrências registradas na Delegacia de TAPES devem ser feitas no turno da manhã entre as 8h30 e o meio-dia. Além disso, as ocorrências atendidas pela Delegacia de Plantão só serão registradas flagrantes e casos de mais gravidades, como homicídios, estupros, latrocínios e casos graves de ocorrências envolvendo crianças, adolescentes ou idosos, além das ocorrências de Maria da Penha. Apesar do esforço do Estado chamando a Força Nacional com 150 homens para a capital, as cidades do interior ainda não sentiram um avanço na segurança pública. Música